A gente começa a edição de hoje falando sobre a greve dos bancários que entra hoje, Rafaela, para o quarto dia na maioria das cidades catarinenses. Já provoca reflexos, né, Rodrigo, em todo o Estado. Daqui a pouco o sindicato participa de uma nova rodada de negociação com a Federação Nacional dos Bancos. Quem traz todos os detalhes sobre esse assunto para a gente é o repórter Paulo Miller, que está ao vivo lá no centro de Florianópolis. Paulo, muito bom dia. Que horas que é essa reunião, né, e como é que está a situação no Estado? Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Na verdade, essa rodada de conversa entre os bancários e a Federação Nacional dos Bancos começou por volta das 7 horas da manhã. A categoria, ela pede um reajuste aí no salário de cerca de 14%, que corresponde ao aumento real de 5%, além da reposição da inflação. Além do fim das demissões em massa, do assédio, das metas e também das terceirizações. Aqui em Florianópolis, a gente percebe aqui no centro, vou pedir para o Junei mostrar, aqui no centro, os bancos também estão fechados. A maioria, agências públicas. Na região de Itajaí, são 12 agências que fecham a partir desta sexta-feira. A maioria também bancos públicos. No norte do estado, lá na região de Joinville, a greve também começa hoje. Em Blumenau e região do Vale do Itajaí, as agências bancárias também já estão fechadas. A orientação da Federação Nacional dos Bancos é que os clientes usem os canais de autoatendimento, como a internet, também o telefone e aplicativos do celular para pagar contas, fazer transferências e outras movimentações financeiras. A greve, por enquanto, ela segue por tempo indeterminado. Voltamos ao estúdio do SC Noir.